Música Em segunda, quinta-feira, eu sou caseiro No fim de semana, sou cachorro, pé de gueiro Em segunda, quinta-feira, eu sou caseiro No fim de semana, sou cachorro, pé de gueiro Pode ligar, pode ligar, que o pai tá online e vai aí te buscar Travando a balada, muito louca, só querendo beijar a boca Olhei para o cantinho, e vi uma gata só mexendo com os pezinhos Olhei para o cantinho, e vi uma gata só mexendo com os pezinhos Cheguei devagarinho e começamos a conversar Cheguei devagarinho e começamos a conversar Ela ligou para o pai, pediu para ele vir buscar Ela ligou para o pai, pediu para ele vir buscar E quando ele chegou, nós já estávamos se beijando Quando ele chegou, nós já estávamos se beijando Ele me perguntou, quem é você? Eu respondi para ele, está olhando para o seu gel Acabou de conhecer Eu respondi para ele, está olhando para o seu gel Acabou de conhecer